Música Bom pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que com certeza afeta todo mundo Quando tem uma hora na vida que você tem vontade de virar a sua mesa, você tem vontade de mudar E conforme o tempo vai passando, vai ficando às vezes um pouco mais difícil a gente resolver para que lado vai Mas para isso a gente tem muita ajuda e às vezes uma ajuda muito especializada aqui em Jundiaí Como é o caso da VRS, que é a abreviatura de Vivian Hill Stella, acertei Vivian? Exatamente É isso mesmo? A Vivian tem um espaço muito especial aqui em Jundiaí, aliás num lugar gostoso, a gente tem uma vista bonita da cidade daqui Você está aqui, como é que chama a sua rua? Na Rua Barão de Tefé, o Meia Zero Que é nesse prédio maravilhoso O Elbor Office Elbor Office Você tem uma especialidade, você vem de que área, Vivian? Eu sou formada em Linguística, então é uma formação bem específica para atuar na área acadêmica Mas sempre tive interesse em contribuir para as pessoas aprenderem continuamente Então saí dos muros da universidade e fui trabalhar em cursos nas empresas Trabalhei em muitas empresas, trabalho ainda em muitas empresas Grandes empresas também Exato, dando grandes cursos importantes de comunicação, liderança, dentre outros temas que nós trabalhamos Oratória? Bastante oratória Como se comunicar bem, de uma forma eficiente Porque quem não se comunica bem, já dizia o Chacrinha há muito tempo Quem não se comunica, se estrumbica Exato E no tempo atual, se comunicar de uma forma eficiente é muito importante, né Vivian? E tem muita essa coisa da tecnologia, né? Então há muitas telas, muitos aplicativos e canais de comunicação Mas é cada vez mais humana a comunicação que é eficaz, assertiva e empática Então por isso é um tema super demandado a comunicação E dá para a gente aprender durante toda a vida ou você acha que a gente aprende numa certa época da vida? Diziam assim, né? Ah, se você não fez esporte na adolescência, não aprendeu música na adolescência, esqueça, né? Mas eu falo assim, poxa, se você tiver 50 anos e quiser aprender a tocar violino Se você viver 90 anos, 80 anos, você tem 30, 40 anos para tocar violino Nossa, vou ficar um ótimo violino Exatamente Então, estou falando de esporte ou música, mas qualquer tipo de competência Nós podemos sim aprender independentemente da idade E essa é a ideia do lifelong learning Essa aprendizagem para a vida, independente da idade que você esteja Vamos explicar para o público? Lifelong learning Isso Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, não dá, do inglês Mas seria... Aprendizagem para a vida Para a vida, né? Para toda a vida, na verdade Eu também acredito nisso, né? Quer dizer, eu virei a minha mesa lá atrás, quando de psicologia eu fui ser um empreendedor na área de decoração Isso já faz muitos anos Estou com vontade de virar de novo, porque eu acho que essa virada de mesa é muito importante na vida Eu digo para as pessoas, não me chame de singular porque eu sou plural Eu não faço uma coisa só, eu posso fazer muita coisa junto e muita coisa boa, muita coisa bem feita Você acredita que isso pode ser um segredo? Quer dizer, as pessoas conforme elas vão envelhecendo, elas vão se achando às vezes um pouco incapazes de lidar com as coisas E vão ficando muito singulares E ela pode ser boa em vários aspectos, porque pode aprender coisas novas com a idade É isso Tem uma pergunta que fazem para a gente assim, o que você faz? A gente faz tanta coisa, e aí o que você se formou? Em tantas coisas que eu fiz, né? Então, como eu disse, eu sou linguista, mas eu nem sou linguista só Eu faço tantas outras coisas, tem tantos outros papéis Então, a ideia é justamente essa Como é que a gente consegue trabalhar novas competências, atuar de outras formas Não estou satisfeito nessa área, vou mudar de forma de atuação Ou então, eu nunca soube cozinhar muito bem, vou aprender a fazer algo diferente na cozinha Ou então, eu quero aprender a fazer um slide incrível Eu quero fazer um curso diferente, eu tenho uma baita bagagem, quero desenvolver um curso Quero trabalhar com um curso à distância, como é que faz? Qual que é o primeiro passo? Então, a gente tem cursos nesse sentido para desenvolver essas habilidades aqui na VRS Tem uma série de profissionais que vêm aqui na VRS e dão esses cursos aqui para as pessoas que se inscrevem neles Isso, a gente tem um corpo de professores muito interessante, todos lifelong learners, eu diria Pessoas que mudaram suas carreiras, se desenvolvem continuamente, vão a eventos, são sempre atualizadas Fazendo cursos, enfim, e trazem novidades para aqui, para esse espaço, para a gente poder realmente contribuir para as pessoas O espaço é gostoso porque ele é intimista, gente, vocês estão vendo imagens aí, é uma sala gostosa Onde as pessoas, não é aquela coisa de escola que você vai sentar um atrás do outro É uma troca de experiência com o palestrante que vai trazer uma outra experiência Então, isso é muito gostoso nessa fase mais madura, né, Vivian? Porque ao invés de você ir parando, a fase madura também permite que você comece coisas novas Que você dê novos starts para a sua vida E nesse sentido, de que forma a VRS pode ajudar efetivamente essas pessoas? São com esses cursos, você tem algum encontro que você programa para as pessoas conhecerem o seu trabalho, por exemplo? A gente tem várias iniciativas, né, o lifelong learning não é só curso presencial como a gente tem aqui também Que é uma coisa em que eu acredito muito, nossos professores também Mas a gente tem pausas para o diálogo agora em outubro Que é uma forma das pessoas virem aqui, tomarem um café e falarem sobre envelhecimento, sexualidade Como lidar com as telas diante de tanta informação no celular Como lidar com os filhos em diferentes fases da educação dos filhos Que legal, isso Então é uma forma das pessoas pensarem, refletirem, trocarem experiências Porque é isso, né, a pessoa chega num ponto da vida que ela quer trocar mais Falar o que ela aprendeu, quais foram os desafios Porque isso não está nos livros, isso não está nos grandes eventos E sim lugares como esse, intimistas de troca e de colaboração E nem na tela do computador e nem na tela do iPhone Isso é de pessoa para pessoa Hoje eu estava lendo o seu blog para vir te entrevistar Tem uma entrevista lá do Barack Obama, maravilhosa, não deixem de ler Eu sempre admirei muito esse presidente dos Estados Unidos Eu adorei o blog Agora, vamos falar só desse encontro para a gente não passar Ele vai ser em outubro? Em outubro, sextas-feiras à tarde, das 15 às 17 horas Inscrição gratuita É só entrar no nosso site, se inscrever, garantir sua vaga A gente tem poucos lugares aqui, né Mas a ideia é a pessoa vir aqui, conhecer É uma sexta-feira só? São quatro sextas-feiras Em outubro? Isso Ah, que legal É semanal E aí tem ciclos de leitura, em novembro tem a Bernie Brown Que está super em evidência no Netflix para falar de vulnerabilidade Então vou falar sobre ela Então tem muita coisa legal Tem papo cabeça com cerveja no Beer Market Que é nosso parceiro Gostei disso Gostei disso Sobre temas atuais Então consumo consciente Como é que se usa o dinheiro público De forma sustentável De forma correta e ética Que legal Então tem vários temas que são bons com cerveja, né Nossa Então essa é a ideia Isso é muito gostoso, né O ambiente terapêutico pode ser tomando cerveja O ambiente de aprendizado pode ser Por quê? Não cerveja, mas eu digo no ambiente descontraído Onde você possa estar tomando seu drink Você se desarma mais para aprender Isso é uma técnica muito interessante Eu já estou colocando seus endereços Seus contatos aqui na tela Porque eu acho que um monte de gente lá em casa Fica interessada Principalmente esses encontros de outubro Que aí vão te conhecer pessoalmente Descobrir sua simpatia A Viva é muito receptiva É muito gostoso Mas passe verbalmente aí para o pessoal de casa Então seus contatos e seus telefones, enfim Muito bem Então nosso site é vrscursos.com.br Então lá tem todas as informações dos nossos cursos Para as empresas, para as pessoas que querem vir aqui Estamos na Rua Barão de Tefé 160 no Elbor Office Nossa sala é 103 no primeiro andar É, nós vamos até o 10 dezembro, viu gente? É, primeiro andar Aqui é o primeiro andar E aí qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber Conhecer mais o nosso espaço Vem aqui, marque um café com a gente O meu WhatsApp é 11971499950 Deve estar aí na tela também E eu estou à disposição de vocês Venham conhecer, venham ser o Lifelong Learners Que é o nosso lema aqui Para você aprender continuamente Independente da idade Jovem, maduro ou não Enfim, está aqui esse espaço Para você poder aprender Porque aprender Você aprende a vida inteira Pode ter certeza disso Obrigado, Vivian Obrigada Obrigado, viu? Um prazer estar com você aqui Eu vou vir participar, adorei Fica aí para o Casa Brasil Volta já Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí